Oi gente, bom dia! Essa aqui é a Pathy e ela está me levando para um lugar muito legal. Estou aqui em São Paulo, estou berrando porque estamos no trânsito e a gente está indo num lugar muito especial. Gente, vocês já reconheceram aonde eu estou? Eu estou emocionada, estou nervosa, mas estou emocionada, estou ficando. Muito bem! Olha onde eu estou aqui na casa. Reconhecem essa figurinha? Talvez não, mas essas imagens aqui dos livros, com certeza vocês conhecem, porque já viram muitos livros aqui no canal, inclusive muitos fãs teus que a gente tem por aqui, com sucesso, a gente ama. E este é o Renato Manicorne, autor do Desejo, autor dos telefones em fio, do Selmar Marcel e muitos outros. Legal, prazer, tudo bem pessoal? Tudo bem, Bel? Tudo bem, tudo bem. Então Renato, muito obrigada por abrir aqui a tua casa, pelo espaço criativo, assim, que foi tão gostoso e que é engraçado que isso mexe com quem quer, a gente ver a tua arte e quem cria, quem está por trás, vai ser muito, muito legal poder te conhecer. Neste vídeo, o Renato vai mostrar uma grande novidade, é um lançamento que vai sair agora pela editora de Juva. Eu queria saber como é que foi que tu começou, o quanto começou a trabalhar com ilustração, com livros, assim, com ilustração que eu tinha levo aqui para uns 13, para 14 anos, eu entrei como office boy numa, eu comecei trabalhando como office boy num consultório dentário, e depois era num bairro aqui onde tem muitas editoras, tem muito pessoal de comunicação, e aí eu fazia uns desenhos, umas caricaturas do pessoal de um bar lá, e expuseram lá, não sei se expuseram, trocaram os desenhos, e é um cara de uma editora pequenininha, se chamava editora, nessa época mudou tanto nome, era muito bom, tinha vários nomes, e era editora Viviane nessa época. E aí, um cara, esse cara foi um, quase que um paizão para mim, o Jairo, e ele me chamou para trabalhar com ele, e aí eu virei office boy, desenhista, e passeava nos cachorros. E foi lá que eu comecei a trabalhar com desenho. Mas eu sempre fui apaixonado por livros, especialmente na adolescência, na minha época de adolescência, não tinha muito curso de desenho, nem nada, enfim. Então eu aprendi muito a desenhar, vendo livros, também lendo, um dos primeiros que eu li, que eu lembro que tem a ver com imagem, e contar história com imagem, é um livro de um quadrinho que está muito famoso, chamado Will Eisner, e eu peguei na biblioteca aqui perto, chamado Monteiro Lobato, a maior biblioteca aqui de literatura infantil aqui de São Paulo. E eu lembro, esse cara, eu falei, cara, é muito bom isso, poder contar histórias com desenho. Então foi assim, eu comecei a me aproximar dos livros e do desenho na biblioteca. E eu lembro de uma vez que eu peguei um livro do Léo Cunha, que o Léo Cunha é um poeta, isso na Monteiro Lobato, mas eu peguei emprestado um livro do Léo Cunha, em parceria com a Marilda Castanha e o Léo de São Cruz, e aí eu falei, cara, que linda essa imagem. Essa imagem parecia assim, ela estava ocupando o espaço todo da página, sem interferência do texto. E eu falei, é isso que eu quero, eu quero fazer imagens em lugares onde o texto não compita, não brigue com a minha imagem, eu quero ter esse espaço gigante. E aí eu descobri que isso na literatura infantil, então foi esse meu começo, na literatura infantil será possível. Sim. Depois eu me aproximei também, comecei a escrever mais pra frente, e vi que também podia colocar outras coisas, assim, esse espírito meio nonsense da vida, falar de outras questões de forma. Eu acho que a literatura infantil é uma maneira sucinta e lúdica de falar de várias coisas, então isso é uma linguagem que eu curto muito fazer, eu gosto muito de fazer, então eu vi que na literatura infantil eu tinha esse espaço todo, então por isso que eu acabei mergulhando nela, e deixei um pouco a ilustração de publicidade que eu fiz, era um aspecto muito mais autoral, menos até a palavra ilustração, mais até autor, autor da imagem, artista plástico ali que eu podia ser, me realizar meus desejos, minhas intenções de artista ali no livro infantil. Que legal, a gente fica muito feliz, né, de poder usufruir dessa parte. Muito, muito, muito obrigada. A gente acabou de voltar da FIFA, onde eu conheci o Renato pessoalmente, e presenciei uma cena muito fofinha, que foi um encontro de uma fã, de uma leitora pequenininha com o Renato Moricone. Foi bem bonitinho assim, né, a gente estava conversando e ela chegou, oi, Renato Moricone, com o livro da Lula. Era a Teodora, a nome dela, né? É, a Teodora. É, a Teodora, a Teodora, uma querida. E aí eu queria aproveitar esse gancho pra te perguntar como que é, assim, receber esse carinho, ver o teu livro, essa arte, que eu imagino que seja uma coisa muito interna, na mão de outras pessoas, e ver a reação, assim, como que é isso pra ti? Então, é muito bom receber essa resposta de quem lê os livros, tanto do, às vezes, lê dos pais, das mães, que lêem também, para os seus crianças, fazem essa mediação. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma mãe falando que é um dos livros que eu escrevi, foi, escrevi e desenhei, né, então eu vou falar da leitora do texto. Ela falou que foi o primeiro texto que a filha dela conseguiu ler todo, tomou o livro inteiro. E eu fiquei tão feliz, porque é parte da vida de uma família ali, que marcou aquele momento, né, eu tô com um filho pequeno também, e sei que isso é importante pra caramba, porque meu filho também tá nessa fase, e o primeiro livro que ele leu sozinho, ele tava do meu lado, eu fiquei emocionado pra caramba. Então, isso é marcante. E essas crianças, quando vêm conversar comigo, e às vezes não vêm só com fofura, não, vêm falando que não gostaram, perguntam. Teve uma criança, uma vez, que chegou na escola, pra mim, eu ia todo ano naquela escola, ela falou pra mim, assim, Renato Boricone, o ano passado você era mais bonito, eu achei tão lindo isso, porque, e o olhinho dela brilhava, é uma agressão com um olhinho fofo, que você recebe com, você fica com raiva e carinho ao mesmo tempo, você dá uma abracinha. A Theodora, lá que ele tava falando, que veio, ela veio trazer um livro pra fazer uma dedicatória, eu achei tão lindo, e ela falando, eu sou fã do seu trabalho, é impressionante isso, a gente não se dá conta que tem gente que gosta mesmo, que chama até o nome fã, é lindo isso. E eu acho barato, eu adoro conversar com criança, porque ali eu dialogo um pouco com um ser humano pleno, que eu acho que é isso, eu não trato de maneira diferente como eu trataria em um adulto. É lógico que eu tento me aproximar um pouco também do universo, e hoje com um filho pequeno, eu sei um pouco mais. Hoje tá mais fácil entender também até as referências, porque criança também me traz muita referência de coisas que eu não sei, é uma troca, né? Então eu adoro conversar com criança, porque elas me corrigem também, me corrigem nos próprios livros que eu faço, que eu acho barato de criança. Eles não têm respeito, nem com o autor, eles falam, não, você tá errado. Muitas vezes eles estão certos naquilo que eu tava lendo errado, no meu próprio livro, mas é uma lusadia, mas eu acho demais, eu adoro conversar com criança. Mas então, Renato, e aí a gente quer saber o que que veio por aí? Qual o teu próximo livro? Eu fiquei sabendo que tem um livro que vai sair pela Jujuba, agora, e como é que ele tá? Tá em que? Conta um pouco dele, como é que ele surgiu, conta um pouco da história dele pra gente. Você me falou agora, eu tenho que entregar, tô atrasada, eu tenho que terminar rápido aqui, porque tem que ter ele pra graça. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Então, esse livro é o Dia de Lua, é um livro, e ele não é uma continuação, porque tem um livro já chamado Dia de Sol, e o Dia de Sol, ele se fecha nele mesmo, ele não precisava de um complemento, nem nada, não é a parte que faltava dele. Mas, quando eu fiz o Dia de Lua, que é o Dia de Sol, que é o primeiro livro que a Jujuba publicou, inclusive, saiu agora uma nova edição, toda com pensamento de frutos, que são dez anos, dez anos, que é completamente diferente, eu vi esses dias que eu fui conhecer lá, eu até vou deixar as imagens aqui pra vocês verem, porque o livro mudou completamente. Mudou bastante, é verdade. Muito legal. É, eu tenho muito orgulho desse novo livro, acho que tá bonitão, e o Dia de Lua vai dialogar bastante com ele, mas não é um complemento, são livros que têm sua potência individual, mas é um diálogo, porque quando eu fiz o Dia de Sol, depois de um tempo, comecei a reparar que o Sol, ele é quase que um trabalhador, não sei se os novos leitores, e o pessoal mais não vai entender isso, essa referência, mas é um trabalhador com carteira assinada, que entra, bate o cartão, lá no determinado horário da empresa, e aí ele vai, sai no fim da tarde, bate o cartão, vai embora. então o Sol tem isso, tem horário que ele chega, tem horário que ele sai, ele não faz a raestra. A Lua é frila, freelancer, a Lua é, chega no meio do dia, ela aparece, vem fazer o trabalho, às vezes ela não aparece, não quer, não, 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 não precisamos dela. Então, eu, eu fiz uma brincadeira com, com a Lua, é, interagindo com as coisas, alguns elementos, da, é, enfim, do nosso planeta. Sim, que a gente vai descobrir, com o meu livro, Ou, dá um spoiler aqui nas imagens, nas páginas que eu já li, que estão por aqui. Sim, e é isso, é um livro que também, vai, vai ficar bonitão também. Aham, imagino, imagino. Ele tem a mesma linguagem, então, do Sol, ele dialoga, é, em vários momentos, ele dialoga também com o Sol, só aparece lá, mas ele dialoga no estilo da, da, da escrita, no estilo da, da imagem, no, no formato, enfim, vai, 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 vai ser um livro bonito e querido também, pelo menos por mim, espero que, pelos livros, as leitoras também. E, já que falasse bastante do, dia de sol, como que é, a, ele com as crianças, tem alguma, alguma história, algum momento, assim, que te lembra, de ver as crianças lendo ele, ou de ler ele, para as crianças, como que, sim, a gente, até, ele serviu muito, para a gente fazer, desenhos, com atividade, com crianças, das possibilidades do Sol, o Sol, ele é um livro, que ele é feito, só com linha, e ele não tem, a cor, dentro dos elementos, porque, eu, eu busquei, tal como às vezes, tem palavras, com duplo sentido, eu percebi que, e ele nasceu disso, de buscar imagens, com duplo sentido, e esse duplo sentido, só se dava na linha, sem, a, o preenchimento dela, com cor, então, em várias atividades, que eu fiz, com, com, com crianças, quando eu fui fazer, também, mediação do, do Sol, em alguns, em algumas, algumas escolas, centro de cultura, a gente, fez as possibilidades, de leitura do Sol, então, do Sol se transformar, por exemplo, no livro, ele se transforma, numa, numa, numa roda gigante, num, 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 num girassol, a, ele, ele, ele pega um barco, ele surfa no barco, então, as crianças, gostam muito, dessa ideia, da, da liberdade, e eu acho que isso, tem a ver com, com, com o livro, né, com a liberdade desse, de abrir mão, de, de, de qualquer virtuosismo, da, da imagem, e da imagem, de estar livre, e solta, pra virar o que quiser, então, eu acho que, o diálogo com as crianças, foi muito desenhando, também, com elas, né, teve uma atividade, que a gente estendeu, uma tela gigante, e a gente foi desenhando, digo, a criança, as crianças e eu, desenhando vários sóis, vários, várias maneiras do sol, se, se disfarçarem, se relacionar, com elementos do, da gente, do nosso mundo, né, que legal, que legal, então, estou animadíssima, pra conhecer, o dia de lua, ver ele nas mãos, das crianças, também, imagina que, que também esteja, sim, como, como que é isso, pra ti, essa, uma ansiedade, assim, de ver o resultado final, durante o processo, de ver as crianças, ali, usufruindo, né, do, sim, eu acho que, é, bacana, ver também, depois, essa resposta das crianças, mas, acho que, a ansiedade, até, de ver o livro pronto, de pegar, o, 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 objeto, ali, o livro, ele, como, obra, ele nasce mesmo, ele, é, ele tá pronto mesmo, depois dele virar aqui, o desenho é parte, a escrita é parte, então, eu não sinto, é como se fosse fazer um, eu olho os desenhos, é como, eu tenho um filho pequeno, né, hoje, eu tô com sete anos, mas, eu lembro muito dessa experiência, de, de ver alguns pedaços, da, daquele ser, algumas partes, daquele ser, é, via o traçom, e, mas, eu só, soube quem ele era mesmo, que foi o mágico, foi quando eu peguei o João no colo, foi ali, e, eu acho que isso é uma, uma experiência muito masculina, acho que a Gabriela, minha esposa, teve outra experiência, porque ela tava, com ele, dentro dele, mas, nesse sentido, o livro também, tá dentro de mim, olha que bonito, isso que eu tô falando, não, isso tá lindo, aquela Renato, você coloca em parênteses, é, mas, isso, o livro tá dentro, e, quando, o livro, fica em, quando a gente recebe o material, é como, a gente olha, e, às vezes, a gente se recorre, a remuner, aquilo mesmo, que você tava imaginando, às vezes, não, eles falam, não, não era isso que eu tava imaginando, e você vai se acostumando, com aquela carinha dele, no, no, que, às vezes, é, às vezes, você até acha feio o livro, tipo, um neném com cara de joelho, assim, é, vai nascer um livro, com cara de joelho, aliás, é um ótimo, ótimo livro, você, jura, jura, não, não, vamos fazer isso, mas, é isso, acho que a ansiedade, tem a ver com receber o material, também, e ver, esse é o livro, é, porque eu, é, eu acho que o livro é o todo, né, é, 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 é aquele objeto, aquela obra que eu imaginei, e que, e que agora, enfim, tô, tô com ele em mãos, então, ainda não sei como é que é, também, vou ver o meu joelhinho, como é que ele vai ser, ah, que legal, porque isso é uma coisa, muito, muito interessante, que eu tô descobrindo muito agora, como funciona esse processo do livro, né, porque, o ilustrador, o artista, faz ali as imagens, que às vezes estão em telas, às vezes é em papéis, né, em diferentes formatos, aí, isso é fotografado, escaneado, vai em preditora, passa para um trocamento de imagem, aí vai sendo conversado, vai sendo mostrado, vai sendo testado, até que um dia, vai para a casa, fica, e volta, vai para a maternidade, e volta. Legal. E o processo de, de gestação, às vezes é de nove a, nove meses, pode durar até dez anos, né, tem muitos. E quanto, faz quanto tempo, então, que o dia de lua, está sendo gestado? Acho que ele veio para a Dani, faz uns cinco, seis anos, mas acho que veio antes até, tinha já feito umas brincadeiras, porque eles nascem, às vezes, com uma, uma frasezinha, uma reflexão, por exemplo, no caso do, do dia de lua, nasceu com uma, uma brincadeira, em cima do dia de sol, pensando no dia de sol. Então, vamos estudar aqui, uns, quase uns, uns oito, nove anos, que ele já tinha, mostrado ali, a carinha dele, mas, apesar de ele ser super simples, sim, é que ele é, ele é muito simples, no análise de ilusão, mas, a ideia demora, às vezes, para gestar, para fazer sentido, para, para ficar, de acordo, com o que a gente, e eu acho que também, depois que, que ele vira livro, e a gente vai também, amadurecendo, com o livro, ao lado dele, não sei, eu sou assim, tem atores que não, que fazem, esquecem, mas eu gosto de, de rever, às vezes, o projeto, e, repensar, então, refazê-lo, e, eu acho que o dia de lua, ele é um processo também, de revisitar o dia de sol, ele nasce, por conta disso, então, eu acho que ele está ali, na origem do dia de sol, talvez uns dez anos, talvez, na publicação do dia de sol, acho que ele nasceu, também, dessa, desse contato, de relacionamento, ali, com o sol, então, a gente terá uns dez anos, que legal, que legal, e, está nascendo, essas imagens aqui, são do, do dia de lua, né, e, achei, estava procurando, cadê a lua, a lua está fazendo, transformou a zebra, em rinoceronte, e, elas são feitas, com o nanquim, pincel, então, eu acho, elas poderiam ser feitas, como é, só, traças poderiam ser feitas, diretamente, no computador, também, tem essa possibilidade, de se desenhar, direto no computador, mas, eu gosto muito, da, 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 da perda, do, 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 do controle, assim, que, acho que, a técnica tradicional, permite, por exemplo, uma, respirar, já faz com que, você treme um pouco a mão, é interessante isso, respirar, quando você, quer manter, o Dautista, quer manter um traço, muito retinho, ele até, acho que controla um pouco, a, a respiração, para não, 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 não variar, o traço, e aqui, tem uma variação, tem, então, tem a variação da respiração, da própria tinta, do material, então, tem esses, esses tons diferentes, e aí, eu pego essa imagem, vou, nesse caso aqui, foi, escaneado, né, esse scanner é uma mesa, que, quem não conhece, é uma mesa, que, faz um processo, como se fosse, de fotografia, da, da, da imagem, e, depois, eu posso trabalhar, alguém trabalha, um pouco, esse é o, a pessoa que faz o scanner, o profissional faz isso, porque o tratamento de imagem, ele tenta se aproximar ao máximo, disso que ele está vendo, mas eu posso também, com o computador, acentuar, alguns detalhes, a intensidade de alguns detalhes, da imagem que eu queiro, então, posso trabalhar, retrabalhar algumas, algumas coisas, da imagem lá, que é isso, essas imagens, então, foi trabalhando o duplo sentido, tal como no sol, trabalhando o duplo sentido, da linha com a lua, que lá, ela se transformava, num arco-íris, num chifre, de um relacionamento, aqui é uma rede, e, a ideia é essa, a, brincar com a lua, no planeta Terra. É muito legal, muito lindas, as imagens, parabéns. Valeu. Muito bem, Renato, muito obrigada, por abrir a tua casa, pra gente, por mostrar, esse processo, desse livro, que vai chegar, logo, nas nossas mãos, parabéns, todo o trabalho, muito fã, há muitos anos, e é uma alegria, poder te conhecer, assim, tivermos, uma emoção, muito obrigada. E por hoje é isso, gente, Renato, muito, muito, muito obrigada, por nos receber aqui, e muito obrigada a vocês, por assistirem o vídeo até aqui, e a gente se vê, no próximo, boas leituras, e boas histórias. Tchau.